O Flamengo entra em campo podendo até perder por 1 a 0. Desde o começo o time mostra que jogaria com um regulamento retraído em seu campo, se deixando atacar. É noite para Roger mostrar serviço nas investidas ousadas do Curitiba. O goleiro disputa as zonas de protagonista com o veloz Pachequinho, que dribla, vai passando, levando terror aos zagueiros rubro-negros. O apático Flamengo precisa de 44 minutos de jogo para criar um lance de real perigo e esplendor dos pés de Sávio na trave. O Flamengo volta para o segundo tempo sem a esperada reação. O Curitiba ainda domina e tem chances claras, como a de Pachequinho, livre e afobado no chute. Joel põe em campo o iranildo, folgado e perigoso. Pela primeira e única vez, a bola passa de Romário até Sávio, tímido na conclusão. A chance do jogo é de Romário e desta vez falhou. O gol se oferece novamente generoso. Romário perde outro. O Flamengo termina melhor do que começou. Poderia até vencer se Valver tivesse cacuete de goleador. Mas o 0 a 0, se era feio, não era ruim. O Flamengo empatou quando poderia empatar e está classificado à próxima fase da Copa do Brasil. Mas a atuação ruim desta noite serve como alerta para o excesso de otimismo dos últimos dias. O resultado foi contingência do Flamengo ter colocado a vantagem no campo do adversário. Nós temos que entender que essa competição é uma competição dificílima. E ela vale para cada adversário 180 minutos. Então foi isso que aconteceu. O Flamengo jogou uma partida inteligente e levou o jogo do jeito que ele queria.